Minha pele Me sente frio ser você Teu cheiro ainda está em mim E o que fazer? Pra suportar essa vontade Bota pra mim meu corpo Lama por você Meu amor Se me muda de direito Por favor Diz que vai voltar Pra mim Meu amor Vou pra dizer Que acabou Já não posso mais me ver Não aguento mais Você Meu amor Meu amor Meu amor Se me muda de direito Por favor Diz que vai voltar Pra mim Meu amor Se me muda de direito Que acabou Já não posso mais me ver Não aguento mais Se me muda de direito Meu amor Meu amor Meu amor Se me muda de direito Por favor Diz que vai voltar Diz que vai voltar Diz que vai voltar Pra mim Se me muda de direito Já não posso mais me ver Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais